Música Ei, sejam todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui é The Farm Simulator 22 galera E também nesse ano o nosso episódio 9 aqui da nossa série galera aqui da Fazenda Sino Moçada, é claro já chega deixando likezão moçada Se você tá chegando agora aqui no nosso canal Galera, bora que bora pra mais um episódio aqui da nossa série aqui pra vocês Hoje temos aí moçada, finalizando o nosso plantiozão aqui na nossa fazenda galera O plantio do nosso feijão, beleza? Galera, vocês podem ver uma diferença hoje gráfica, beleza? Moçada, sim, estamos jogando sim o nosso recheio de mod gráfico Pra ver se a qualidade do vídeo dá uma melhorada né Eu vejo que antigamente quando eu gravava moçada sem o recheio de A qualidade do vídeo era um pouquinho melhor E vamos gravar hoje aqui sem o recheio de pra gente perceber Que vai dar uma diferença né Eu vou gravar sem e vou dar uma olhada galera Se eu ver que não muda nada No próximo episódio a gente já vai usar o nosso mod gráfico de volta Aí pra melhorar um pouco mais o gráfico Deixar um pouco mais iluminado tá moçada Esse aqui é o padrão do Farming sem recheio de alguns Beleza? Então é claro, comenta aí o que tu achou aí moçada Beleza? Bom, bora que bora Bora finalizar o nosso plantiozão aqui E é isso aí galera Vamos que vamos moçada Olha aí gurizada hein Plantiozão tá top A gente ontem Começou a plantar o nosso feijão O nosso Valtra BT tá plantando ali em cima também galera Tá bem bonitão O Valtra BT Tá plantadeirona né Nossas 11h13 Plantadeira bem show de bola né moçada Ficou bem bacana aí os conjuntos Das 11h13 Aqui no nosso Nos nossos tratores né Bom, amanhã Não sei galera Se vamos começar a colher Então o que a gente vai começar a fazer aqui Mas Provavelmente tem que começar a colheita já né A gente não tem aí pulverizador Pra tá pulverizando E além disso Nem sei se vai nascer as ervas da linha né Por causa Que a gente Passou arado né Então Acho até que não vai galera Vamos ver Conforme vai o avanço aí Do tempo na nossa fazenda Beleza? Pelo jeito galera A gente vai fazer dois vídeos Aí com o mod gráfico Sem o mod gráfico Beleza? Tem o nosso famoso recheio de moçada Aí vamos ver a diferença Se vai ter diferença ou não Beleza? Aí se tiver A gente começa a gravar sem E se não tiver A gente começa a gravar com ele De volta Beleza? Vamos vendo aí Conforme vão as coisas Galera Beleza? Quero agradecer a todos vocês Galera Que tão gostando bastante da série A série tá saindo vídeo todos os dias Tá tentando postar vídeo todos os dias Pra vocês aqui da nossa série Né? Então Aí quero agradecer a vocês Inscritos aí Por estarem assistindo Os nossos vídeos Né? Todos os dias aí Moçada Da série Né? Moçada É claro Já vamos deixar o hashtag Plantio Moçada Aí nos comentários Beleza? Pode ser Então já comenta aí Galera Hashtag Plantio Aí nos comentários E É isso aí Moçada Já comenta aí Um hashtag Plantio Então Comenta o nosso Hashtag Plantio E bora Deixa eu dar uma resita aqui Que vai dar errado aqui Galera Lembrando né A gente editou O nosso O nosso CTM Né? Galera Colocou adesivo Aí e tal A galera gostou bastante Do CTMzinho editado Ficou bem bonitão Galera Acho que ficou bem bacana Lembrando Que a gente vai estar vindo Pra liberar Essas estruturas editadas Por mim Pra vocês Membros do canal Né? Galera Então Fiquem ligados aí Galera Beleza? Vamos plantar Esse pedaço Aqui Já Galera Não plantei De BT Né? É Agora Não adianta Galera Eu queria plantar De BT Por causa Que Vai dar Errado Né? Tá dando Umas lagadas No farm O timamento Galera Não sei o porquê Olha aí Galera Eu tenho que sair Que fora Pra fazer A volta Doido Ó Igual Eu tava ali Num comentário Ali ó Vocês tão vendo Eu tô gravando Bem cedo Esse vídeo Pra vocês Né? Sete e pouco Da manhã Eu tava ali No comentário Do inscrito Que ele colocou Assim Então Se não tiver Uma barbeiragem É uma cagada Durante a gravação Não é o rei gravando Né? Pois é Então Tá aí a primeira Ó Meu Deus Passou galera Achei que não ia mais Conseguir Entrar pra fazenda Pra tornar De plantar É Aí é Pra acabar O cheque Da leitaria Mesmo Não 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 Gurizada Tem hora Que tem Que abandonar Né? Ó O Farming Tá bonitão Assim também Né galera Sem o mod gráfico Né? É claro O mod gráfico Dá uma diferença Muito maior Do usar ele Né? Pois O mod gráfico Dá uma clareada Mais no jogo Né? Deixa o jogo Mais iluminado Né? Mas mesmo assim O Farming Zão Tá bonito Né? Tá show De bola Tá bem bacana No meu ponto de vista Gurizada Pá Cá Bá Sná Que Et Cá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quem ainda não é inscrito no nosso segundo canal, galera, link na descrição. Vai lá, se inscreve no nosso segundo canal lá também, né? Nosso segundo canal. Tem um lá chegando aos 5.000, galera. Queria ver se a gente fechava voando com 5K lá, né? Olha a largada. Tentei fechar voando com 5K lá, moçada. Vamos ver se a gente fecha, né? Fichar. Melhor, né, galera? Melhor demais. Ué, doido? Tentei fechar voando com 5K lá. Beleza, galera. Finalizamos, então, o plantiozão do nosso feijão. O nosso primeiro plantio na fazenda finalizado com sucesso, né? Pera aí, galera. Eu só preciso tirar uma printzinha pra fazer a capa do episódio aqui. Porque senão, depois, galera, eu tenho que pegar e inventar uma capa, né? Então, já que a gente tá aqui, ó, perto do BT. Pode tirar a print aqui os dois tratores aqui, ó. Pra fazer a capa do episódio. Aí, ó. Deixar o BT aparecendo lá, ó. Aí, galera, ó. Bicho de imens. Passando por cima do plantado, né? Vai fazer o quê, gurizada? Faz parte da vida do gaiteiro, ó, né? Tá dando essas largadinhas um pouco por causa que eu tirei uma de gráfico, né, galera? Aí que é complicado. Essa aqui é a questão. Será que as plantadeiras passam aqui nessas portas, galera? Deixa eu tentar abrir a porta, ali. Deixa eu tentar abrir a porta, ali. Deixa eu colocar a Scania P um pouco mais padrinho que eu tô lá, galera. Tá. Beleza. Ó. Fecho o bastão. O que tá me quebrando é essa largada aí, galera, que tá dando. Sabe? Vou rascar o pneu do trator. Pronto demais. Tá. Beleza. Só preciso tirar esse trator aqui, galera. Por causa que eu preciso entrar com outro trator depois, né? O BT aqui dentro também. Eu acho até que vou deixar eles aqui, galera. Nossos trator. Tá. Fecho. Beleza, moçada. Vamos ali pegar o BT. Ó. Tem que andar. O certo é andar no mapa assim, galera, ó. Ele vai dar essa carregada e tal. E daí, tipo, depois, ele para de dar essas lagadinhas, galera. Beleza? É tipo, é diferente, né? E agora eu vou cair umas casas na cerca. Ah, tá. Tem que ir. Vamos ali pegar e... Terminar de pegar as falhas ali em cima, galera. Tem que ir. Terminar de pegar as falhas ali em cima, galera. Tá. Fechou a gurizada finalizada. Então, agora, definitivamente, o plantio. Bom, vamos... Vamos aqui pela estradinha aqui pra... Uma gurizada que eu não gosto muito que a gente anda por cima do plantio, né? Então, vamos... Ir pelo lugar certinho pra... Agradar, né? A tua dos gurizada. Nossa, mas safra, moçada. Quero ver se a gente compra aqui a... Meu Deus, o palmar, né? E a... Não sei como é que é a cor de banana, galera. A uniplanta banana. A área de banana ali, né? Pra gente começar a produzir... Banana e laranja pra vender, galera. Olha ali, ó. Óbvio. Pra gente começar a produzir, né? Pra gente começar... A ter isso aí, né? Ter um lucro extra na fazenda, né? Lembrando aqui também, ó, galera. A questão do calcário, né? A questão do calcário aí... Complicou a nossa vida, hein? Calcário no meio do... Calcário no meio do... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.